Outono, é aquele friozinho chegando, olha que delícia. Então vem aqui no Palácio dos Armarinhos, tá todo mundo preparado pra fazer aquele crochê, aquele tricô com qualidade. Aqui tem lãs exclusivas, com texturas e cores belíssimas. E o Palácio dos Armarinhos tem lançamento 2017. Muita novidade com preços incríveis. Tem lãs a partir de R$ 3,90 a 40 gramas e R$ 7,90 a 100 gramas. E ainda custos de artesanatos totalmente gratuitos. Na compra do seu novelo de lã, você ainda recebe aulas grátis pra você fazer aquela peça que você quer. gorro, cachecol, blusa, enfim. E o chat tá aqui. Atendimento é diferenciado, não é, chat? Com certeza, aqui você é muito bem atendido. Aqui, Luiz Pereira Barreto, 235-3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Vem aqui, tem muita novidade. Aproveita, tá show de bola.